O Bahia de Ferreira se mantém no jogo, de onde cabeça manda pra fora. Ainda assim insiste a Juazenense, a chegada do Judini, primeiro no travessão. Alex Kazumba, ele é experiente, é bom no pé esquerdo, vai colocar essa bola na área. Olha o desvio, gol do Bahia de Ferreira, é do Tremeidão. Acompanhe, nesta imagem você percebe a bola tocando no zagueiro da equipe da Juazenense. Patrick, ajudando na marcação, tenta sair ali do campo de defesa, engrena na quinta marcha. Ô Neto, fica lá na grande área amigos, não tem fôlego pra isso. Olha só, o Patrick tocou, a tentativa, o chute colocado na trave. Olha o N7, chute colocado, a Dilson. Olha a chegada do Bahia de Ferreira, o cruzamento, o desvio, o Rodrigo Calaça, salva a Juazenense. Você acompanha no show de imagens da TV, a chegada mais uma vez do Tremendão. Sobe mais uma vez a zaga, quem estava por ali era o Ricardo. O rebote é do Cancão de Foga Batida. Gol! Da Juazenense! De novo a Juazenense, o Cancão não desiste. Bola levantada na área, o chute direto pro gol, a Dilson! No show de imagens da TV, a finalização dele, Rodriguinho. A tentativa, a finalização com o Capricho. Gol! De Juan! Baianão 2022 Apoio Cicobi Saia do banco, venha para o Cicobi Bahia Gás Mais energia para a Bahia continuar crescendo Saia do banco, venha para a Bahia Música Música Música